E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar o novo barco que veio na DLC à beira da lei Então já deixa seu like, marca o vídeo como favorito e compartilha ele com seus amigos Se você não for inscrito no canal, se inscreva, mas não esqueça de ativar as notificações Pra você receber uma mensagem aí no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo Galera, dá uma olhada nesse barco É muito monstro, olha que loucura velho É um barco rebocador, olha aí Vamos dar a volta nele aqui Show mano, legal Olha aqui as cordas E balança hein mano, eu já tô com enjoo aqui Meu Deus Vai segurando, o negócio balança demais galera Muito top Vamos ver aqui o valor dele na internet E também o nome dele Ó galera, aqui está ele Faz parte de a beira da lei Certo? O Tug ou Tug como você quiser chamar Custa um milhão duzentos e cinquenta mil É salgado hein galera Um milhão duzentos e cinquenta mil E lembrando que quem quiser adquirir uma conta É... com bastante dinheiro Uma conta de GTA com bastante dinheiro e level Pra você comprar tudo da atualização Aí na descrição está o link do grupo de contas pro Certo? Lá você pode adquirir uma conta Daí você faz a festa né Comprando tudo aí da atualização galera Aqui ó, o Tug ou Tug É... por um milhão duzentos e cinquenta mil Insano Vamos voltar Dá uma olhada aqui Vamos... Subir ali E dá uma volta com esse barco Ó que loucura aqui Vamos lá Show hein Legal galera Pra dar uma zoada aí no GTA Não é uma coisa normal né Você andar com um barco rebocador Pra lá e pra cá Ele não é tão rápido Como vocês podem ver Eu tô acelerando aqui ó No máximo E ele vai nessa velocidade aí O legal dele é que ele balança bastante Mano Dá uma sensação mesmo de você estar num... Num barco né cara Show de bola Muito insano Galera Vamos colocar aqui em primeira pessoa Pra gente ter aquela sensação De estar conduzindo aí um barco Olha que da hora Me balança muito velho Muito top Eu vou ficando por aqui Não tem muita coisa que fazer com esse barco A não ser ficar andando pra um lado e pro outro Já deixe seu like Marca o vídeo como favorito Compartilha com seus amigos Se você não for inscrito no canal Se inscreva Eu faço vídeos todos os dias Valeu mesmo galera Muito obrigado a todos Daqui a pouco sai outro vídeo E até o próximo vídeo Fui 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 Legenda Adriana Zanotto